Nossa flecha de luz hoje vai para Maciel Santos de São Paulo, capital. E uma flecha de luz para todos os seres que estão despertos e amorosos. Poxa lá, abençoa os espíritos que estão no templo nessa noite. Eu saúdo a corrente mará, a corrente cristalina e a corrente magnética. Diz que o homem, meu filho, entrou numa alfaiataria e havia um homem pendurado por um braço no teto. E aí o homem disse ao alfaiate, o que esse homem está fazendo pendurado, ele é louco? Aí ele falou, é, ele acredita que ele é uma lâmpada. Ele falou, mas isso é loucura, diga a ele que, para que, desça daí, solte o braço, saia dessa posição. O alfaiate disse, e aí eu vou trabalhar sem luz? Isso é conto que a humanidade acha simples, mas tem profunda reflexão sobre isso aí. Você só é capaz, meu filho, de mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de ver, quando você aceita a situação que você está. Um louco, ele só deixa de ser louco o dia que ele se reconhece como louco. As pessoas do planeta, nesse momento, estão numa loucura desenfreada para tentar parar o vírus. Só que não é o vírus que mata. É o seu sistema imunológico que dispara numa loucura total. Está tão claro diante dos olhos, mas os homens não querem ver. As pessoas estão morrendo não é pelo vírus. Elas estão morrendo porque elas iam morrer mesmo. Essa é a verdade. É triste, é, mas é a verdade. E por que eu estou falando isso? Porque vocês que ainda estão vivos, meus filhos, aqui e agora, nesse instante, me vendo falar isso, deveriam estar extremamente grato e se perguntando qual é o rumo que eu tenho que dar na minha vida medíocre que eu tenho levado. Se eu ainda estou tendo essa oportunidade de permanecer vivo, o que é que a existência está preparando para mim? Vocês não são felizes, vocês não têm uma condição financeira boa e mesmo aqueles que têm não conseguem ter felicidade porque vocês, desde criança, se condicionaram a falar não. Quando vocês eram crianças, o não de vocês significou a liberdade de vocês. Quando a mãe dizia, não faça isso, até o dia que você alcançou a capacidade de dizer, a sua mãe dizia, filho, vem tomar banho. Você dizia, não. Aquilo criou em você, meu filho, um poder. E você continua até hoje falando não. Só que você não percebe, meu filho, que quando você fala não, essa palavra é tão poderosa que você fecha todas as possibilidades de acesso a você. Quando você diz não, você está por conta e risco próprio. E aí a vida não acontece. Quando você aprender, meu filho, vai dizer sim. Todas as janelas da sua alma vão se abrir. E pela primeira vez, meu filho, você vai ver que o mundo interior seu é muito mais seguro, muito mais belo do que tudo isso que você tem visto vida após vida. Todos vocês já viveram aqui. Todos vocês são almas velhas. Muitos de vocês já foram e vocês permanecem repetindo os mesmos erros. Você está achando que da outra vez que você veio aqui, você foi alguma coisa diferente do que essa miséria que você é. Que eu saiba, não estou diante de nenhum Buda, de nenhum Marravira, de nenhum Cristo. Estou com Cristo aqui, mas ele é fajuto. Não é o original. Depois eu vou comentar com ele, porque o próximo passo, meu filho, porque eu estou começando a falar para vocês entenderem, para a vida de vocês andar, meu filho, é que de tanto que vocês ouviram as pessoas dizer não para vocês, de tantos não que vocês ouviram sem querer ouvi-los, de tantos não que vocês disseram sem querer dizer, mas disseram até mesmo para se proteger de alguma coisa, para que alguém não lhe tomasse alguma coisa, vocês simplesmente criaram uma parede imensa entre a vida verdadeira vida e isso que vocês chamam de vida, que vocês levam. E essa parede, meu filho, é intransponível para vocês. Não há nada que você possa fazer para mudar essa sua vida, da maneira que você pensa, não. Porque você, meu filho, traz consigo uma coisa chamada personalidade. Eu tenho personalidade forte. é assim que você disse. Eu tenho um caráter forte. As duas coisas, meu filho, é que mantém vocês aprisionados a essa vida pobre. Se você fala que você tem uma personalidade forte, ou uma personalidade de um homem bom, você vai passar o resto da sua vida se vigiando para que você não faça nada que mude aquela imagem que você tem de ser uma mulher ou um homem bom. Você não vai viver, meu filho. Você está no cáncere de si próprio. E isso é vida? Lá no passado você fez uma escolha. Eu quero ser uma pessoa boa. Não, você não fez escolha. Seu pai, sua mãe, seu marido, alguém falou para você. Você tem que ser bom. e muitos de vocês vão se rebeliar e um dia vão fugir dessa prisão e vão fazer uma maldade muito grande da qual não vai ter nem como se arrepender. Mas aí você terá mudado a polaridade. Na coisa da personalidade, na coisa do caráter de ser bom e ser ruim. O santo, meu filho, ele passa uma vida inteira tentando provar para todo mundo que ele é homem bom. E depois que ele morre, meu filho, ele fica com a raiva danada de vocês. Porque ele não praticou sexo, ele levou a vida numa pobreza danada para poder ser lembrado no máximo numa estátua de gesso dentro de uma igreja. E aí ele percebe que você está aqui, meu filho, fazendo das suas maiores loucuras, cometendo todos os enganos possíveis e ele descobre que você vai para o mesmo lugar que ele. Que ele pagou um preço tão alto para se tornar um santo e você não está precisando pagar nada. Essa é a diferença entre um santo que é um bobalhão e a diferença entre alguém que quer viver e se tornar não um santo, mas um ser total. Quebrem todas essas regras de vocês, meu filho. Eu não bebo porque não sei o que, porque eu não sei o que, eu não fumo por causa disso, eu não moro por causa disso. Eu estou dizendo para vocês, meus filhos, que vocês vieram para essa vida para ser livres. E ser livre significa dizer sim a essa vida. E sabe o que é o problema de vocês? Vocês vivem tentando fazer as coisas para vocês melhorarem. Parem de lutar contra o que vocês não podem. A existência, tudo o que você pensar em fazer para você, meu filho, a existência está planejando uma coisa melhor do que aquilo que você está imaginando. A sua consciência é mínima. Você é um homem que vive de pensamentos, futuro e de lembranças passadas. Menos o agora. E no agora a existência está te dando tudo o que é necessário para esse instante. e aí você começa a falar não, meu filho. Você encontra uma pessoa que te ama mas você começa a falar não para essa pessoa. Não, não posso me render, não posso me entregar, não posso aceitar, não posso compreender. Sabe o que vai acontecer com vocês que vivem falando não para aquelas coisas que a vida traz? A vida cansa de bater a sua porta e não volta mais. a existência e as oportunidades vão para a casa do vizinho mas nunca mais vão para a sua casa. Porque a existência se cansa, meu filho, de te procurar e você está sempre fechado. A existência, meu filho, trouxe algo que nesse momento é essencial para você e você está reclamando. Não, não quero só isso. Sabe por que acontece isso? Porque aí vem a terceira fase da coisa da consciência. vocês julgam, meu filho. Toda a miséria humana está no julgamento. O dia que você parar de julgar, meu filho, os outros, o espelho que reflete a sua verdadeira imagem vai ser descoberto pela primeira vez. Aquela parede que eu falei caiu. Tudo que impede você, meu filho, de enxergar Deus em você é o seu julgamento. Como é que você pode acreditar que Deus habita você se você olha para um semelhante e diz assim aquele ali é feio, aquele é torto, aquele é ruim, aquele é maldoso, aquele é um idiota, aquele é um louco. Você vai encontrar Deus nesse meio dessas coisas feias? Não! O dia que você, meu filho, parar de fazer esse tipo de julgamento, de olhar uma pessoa, quem é você para olhar para uma pessoa, hoje dizer essa é uma bela mulher, você não sabe nada sobre ela. Você está dizendo que ela é bela porque você está trazendo da sua memória comparações e julgamento de outras mulheres que você já viu. Você não deveria julgar, meu filho, deveria contemplar aquele instante. É isso que eu tenho para agora. Mas eu não julgo que ela é bela ou que ela é feia. porque ao não julgar eu abro a possibilidade de coisas novas acontecerem. Então é isso que eu estou querendo dizer, meu filho. Se você viver de lembranças e viver de pensamento você nunca vai ser novo. Você vai estar sempre velho ou uma possibilidade mas nunca vai ser. Quando você parar de julgar, meu filho, é difícil não julgar. Mas sabe por que que você julga? Porque você se vigia. você quer demonstrar uma coisa para a sociedade e para as pessoas que lá no fundo é contra a sua essência. Eu olho para cada um aqui e eu consigo ver Deus fervulhando dentro de você. Eu vejo dentro de cada um de vocês o Deus transbordando. Sabe por que? Porque eu consegui ver Deus em mim e quando alguém consegue enxergar o Deus em si é capaz de ver Deus em todas as coisas. Tirem essa cortina que essas crenças malditas colocaram para vocês desse Deus minúsculo, medíocre, pobre, surdo, porque quando vocês precisam dele, pedem por ele, ele não faz nada para vocês. E comece a olhar para você e ser grato, falar, eu tenho o potencial de um Deus em mim. quando eu não julgo, eu não sou, mas Deus é em mim. E o julgamento, meu filho, quando fala julgar, vocês são tão viciados de julgar que o julgar no ouvido de vocês ressoa como coisas erradas. Não, meu filho, você não deve julgar nem coisa, não tome partido se isso é certo ou se aquilo é errado. É o que está acontecendo e aquilo que está acontecendo era para acontecer, porque senão não aconteceria. Raciocínio lógico. Mas aí, meu filho, eu olho para você e eu vejo você, a existência e uma semente. A existência vai no solo fértil que é sua alma, que é sua alma eterna, deposita um Deus poderoso nela e ela está tendo dificuldade de vir. O Deus seu está com dificuldade de vir porque você está com os dois pés plantados em cima com o seu julgamento, por isso você não vai para lugar nenhum, você julga o que é bom e o que é ruim. Você está vivendo a vida em não, você vive dizendo não a tudo que a existência te traz. Deus quer vir e você diz não, mas a a partir do momento que você ao invés de julgar os outros conseguir enxergar as suas falhas, todas essas folhas mortas que parecem uma sombra no seu pensamento de coisas que seriam impossíveis para você começaram a cair. E você não vai resistir a essa mudança, você vai permitir que isso aconteça, você vai começar a entender que essa sua personalidade é uma coisa idiota, você vai começar a ver que caráter não é seu, você pegou emprestado, você está querendo copiar alguém, meu filho, eu estou falando de coisas vivas, todos os santos que vocês conhecem já morreram, você está querendo ser alguma personalidade, todas as grandes personalidades do mundo que não morreram, morrerão, você está querendo, meu filho, alcançar riqueza, pois eu digo uma coisa para você, todos e muitos outros milionários que já existiram morreram, todos os reis que vocês veem através da história também morreram, não resolveu nada ter o que eles tiveram, mas nenhum deles conseguiram, meu filho, deixar a semente do Deus verdadeiro brotar dentro de si, então eles são limitados, eles são mortais, e a nova era, a nova consciência está chamando a humanidade, para ir além da mortalidade, para se tornar eterno, como um dia vocês já foram vivendo 300, 400, 500 anos, mas vocês trouxeram a semente da juventude e não deixa ela nascer, vocês trouxeram, meu filho, vocês trouxeram a semente da saúde, quando aqui chegaram e vocês se descuidaram, e aí estão doentes, e aí estão envelhecendo, vocês querem lutar contra a velhice, é tolice, ao invés de lutarem contra a tolice, meu filho, permita que a semente do renascimento brote em você, se refaça, pare de ficar lembrando do tempo que você tinha lá, seus 12, 13, esse era outro tempo, isso é lembrança, isso é morto, pare de ficar sonhando que você vai durar 200 anos, isso é sonho, só sonho, seja pessoa do agora, mas seja na totalidade grata, diga, obrigado por eu estar aqui, porque muitos não estão mais, mas eu ainda estou, então eu posso deixar as folhas das minhas falhas caírem, e não há problema nenhum se alguém julgar que eu estou mudando, não há problema nenhum que alguém fique reparando se minhas folhas estão mortas, mas dentro de mim eu sei que novas folhas virão, e se as folhas virão, as flores também, e se as flores forem capaz de vir, novos frutos eu serei capaz de produzir, agora vocês ficam aí, meus filhos, revoltados da vida, olha, eu estou cansado de trabalhar e não ter dinheiro, eu estou cansado de ser pedreiro, eu estou cansado de ser macumbeiro, eu estou cansado de ser chato, estou cansado de ser não sei o que, está cansado, mas então para, descansa, descansa de você, meu filho, o que está acontecendo com a humanidade o homem não está entendendo, depois disso que já vai ser o depois, já, já começa o processo do depois, a humanidade nunca mais será a mesma, os sistemas financeiros não vão se recuperar usando o mesmo método, a necessidade de uma transformação, as políticas no mundo inteiro vão ter que ser forçadas a ter uma transformação, a maneira como vocês viam a vida e se cuidavam vai ter que ter uma transformação, o sistema de saúde vai ter que ter uma transformação, o mundo está pegando fogo para se transformar, e o ser humano é o único rinoceronte da face da terra que quer continuar com o chifre no bico, a troco do que meu filho? Você não entendeu meu filho que isso já havia sendo anunciado, olha a terra vai passar por uma transformação, transforme também você porque senão você vai embora, transforme-se meu filho, se você está vivo ainda no dia de hoje eu estou te dando um alerta, se você não mudar a sua carapaça de tartaruga, de rinoceronte, você vai ser tirado daqui, a vibração do planeta de você está mudando, é outra, está muito adiantada e vocês estão aí, observemos filhos, se todo o sistema do planeta, todos os sistemas, depois disso é necessário ter um reinício, quando essa doença impuseram vocês para ficarem dentro de casa significava o que? Não acordam para a vida? era o momento de você ir arrumar sua casa, era o momento de você ficar na sua casa, eu não estou falando da casa física, meu filho, eu estou falando da sua casa aqui, você foi obrigado a parar, meu filho, você viu como você falava, eu não posso faltar o serviço, e você está desempregado há três, quatro meses e está vivo ainda, não podia ou você não queria? ah, eu não posso, eu não aguento ficar em casa, você não está trancafiado aí dentro da sua casa também? Na marra, mas está, isso não te diz alguma coisa, meu filho, que o universo disse para você um não bem grandão, da maneira que vocês têm se conduzido, isso o universo disse a vocês, não vai ser mais possível, esse não é poderoso, e o não do universo não está esperando o sim de vocês, ele não vai, o universo não vai esperar vocês falar, sim, nós vamos obedecer, então era o momento, meu filho, de você voltar para sua casa e arrumar sua casa, o que eu estou querendo dizer com arrumar sua casa? Arrumar essa maneira sua de pensar a vida, aproveitar para você fazer as pazes com a sua família, aproveitar para vocês terem tempo de conversar para sós, olha como o mundo está clamando a mudança, meu filho, muitos de vocês, meus filhos, não assistem mais certos canais de TV porque dá nojo em vocês quando ouvem falar sobre morte, o universo não quer mais falar sobre morte, o universo quer falar sobre oportunidade, sobre vida, sabe? Todos aqueles, meus filhos, que antes eram viciados em certos programas, não querem mais ver, uma coisa mudou dentro deles, alguma coisa está dizendo, chega, não é mais necessário isso, estão tantos sinais que o universo está dando para você e está te falando, olha, vou te dar um dia mais, vou te dar uma semana mais, acorda, meu filho, quantas pessoas, até mesmo nesse trabalho de despertar que eu, pena branca, faço, quantas pessoas, meu filho, a partir de terem ficado em casa e não terem o que fazer, descobriram as palestras nossas, milhares no mundo todo, e isso foi como um alimento para a alma deles, eles quando falam comigo, eles falam, seu pena, era tudo que eu queria ouvir, mas nunca ninguém disse, sempre disseram, o problema é que você nunca esteve consciente, o problema é que você estava sempre pensando, meu filho, que trabalhar que nem um burro, se esmeirar que nem um doido ia te trazer felicidade, seu plano de saúde não pode te salvar, seu império não pode te salvar, seu Deus não vai te salvar, agora, se você não permitir que a erva da linha, do medo, da morte cresça, a vida vai fazer um plantio de oportunidade na sua vida, meus filhos, creiam no que eu estou dizendo, agora, nos próximos dias, começará a era da oportunidade para aquele que quer, o mundo vai precisar das pessoas que se prepararam espiritualmente, mentalmente, para auxiliar as pessoas, as pessoas, quando você diz que você está buscando despertar, elas falam que você é bobo, diziam, diziam, porque já perceberam agora quem é o bobo, vai acender velhinha, meu filho, vai rezar 15, a Maria e 50, Pai Nosso, fica lá, está achando que o vírus tem medo de avaria? O vírus tem medo de pessoas conscientes, meu filho, de pessoas que têm consciência de tudo aquilo que faz e não faz julgamento porque está consciente, tudo o que faz é bom, porque quem está consciente faz tudo o que é correto, se você não levantar a sua vibração, meu filho, de consciência, você vai rodar, você pode morar no 19º andar, o vírus tem asa, tá, você pode entrar para baixo da terra, ele sabe cavar, você pode ir para dentro do seu iate, ele sabe nadar, você pode subir no avião, ele vai lá também, as pessoas não estão entendendo isso, meu filho, o vírus não está aí para matar ninguém, o vírus está aí para transformar o planeta de vocês, nunca mais será igual, e pasmem vocês, essa é a primeira mudança, outra maior virá, e outra maior virá, e outra maior virá, resumindo, meu filho, se você passar nessa peneira agora, se afine, porque vem outra aí, tá, você vai ser peneirado, fica aí engordando sua mente, meu filho, com conhecimento, abandona essa porcaria de conhecimento, meu filho, conhecimento é encher-se do que é passado, você tem que encher-se do saber, existe uma diferença grande entre conhecimento e saber, conhecimento é tudo que é morto, que está aí no seu cérebro, e que nem sempre é coisa boa, saber é o experimentar, eu sei porque eu experimentei, a humanidade passou milhares de anos se escondendo atrás das máscaras, pois o universo falou, bom, já que vocês gostam de usar tanto máscara, agora vocês vão usar a máscara, aí está, viu como é ruim a máscara? Agora você pensa o quanto é ruim um semelhante que confia em você, que acredita, que conhece você, um dia se decepciona quando a sua máscara cai e ele descobre que aquela personalidade, aquele homem bom, não era nada daquilo, qual é o problema de você ser autêntico, meu filho? Se você não for uma pessoa que se lixa, que não está nem aí para julgamento alheio e que você não está preocupado em ser bom ou ruim, mas você simplesmente está preocupado em ter consciência do que você está fazendo e de quem você é, você pela primeira vez vai enxergar o sol dentro de você e você vai brilhar e esse brilho, meu filho, não é para fora, ninguém precisa saber se você brilha, é para dentro, é um brilho interior, sabe, onde você não tem medo, essa coisa de julgamento parece uma sombra, meu filho, e vocês estão viciados nessa sombra, vocês querem desejar ardentemente, meu filho, lá dentro tem uma semente dizendo assim, vai sorrir, vai tirar essa cara carrancuda daí que não é sua original, mas você disse, eu não posso sorrir, eu sou mulher séria, se eu sorrir, eu vou me julgar que eu estou fresca, e está, fresquinha, pronta para a vida, melhor do que estar gelado para a morte, então se tiver de se frescar, meu filho, vai se refrescar, refrescar, olha o julgamento, meu filho, as pessoas falam, qualquer um que está fazendo qualquer coisa, você está com frescura, e a pessoa tem uns que achar ruim, rebate, não, meu filho, se alguém falasse o seu pé, o senhor está com frescura, frescão, esse dia alguém fez um comentário que o meu aparelho viu lá, que alguém falou, mas esse pena branca aí, ele é muito alegre, o meu é muito sério, é porque o pena branca que está aqui é total, eu não sou índio, eu posso ser qualquer coisa, por que que eu preciso ser alguma coisa, meu filho, se eu posso ser todos, vocês deveriam pensar assim também, ah, eu sou o João, eu sou a Maria, é muito pouco para você ser só o João e a Maria, vocês sentem tanta necessidade de ser mais do que um simples nome, que vocês carregam uma renca de sobrenome, olha, o Maurício, é Maurício, Lourenço, da Silva, Pereira, Barbosa, Bartins, tem mais ainda, não vai caber tudo aqui nessa palestra, está vendo a necessidade que o ser humano tem de querer ser alguma coisa, ele precisa carregar um monte de nome, e não contente com o nome, ele casa, a mulher casa e o marido fala, põe-me, eu sou o meu nome também, olha como o ser humano ele tem que acordar para essa coisa de ficar julgando, meu filho, Jesus morreu porque ele foi julgado, olha, olha a maldade do julgamento humano, meu filho, e assim tantos outros, meu filho, até mesmo os grandes pensadores que se suicidaram, se suicidaram devido ao julgamento da sociedade, aonde eles viviam, eu vou até sair do assunto, mas eu vou entrar no assunto que eu comentei quarta-feira com uma pessoa que ela sabe de quem eu estou falando, ela vai saber que é dela, que ela falou que o pai dela se suicidou e que a família não olha para ela porque o pai se acovador para a vida, o culpado dessa idiotice é esse bendito espiritismo fajuto e passado e morto de Kardec, que diz que o suicida vai para o umbral, mentira, se a mentira você tem o livre-arbítrio meu filho e as pessoas que estão me vendo nessa noite e vão me ver no tempo que verem tiver algum suicida na família e estiver pensando que ele foi um covarde mude o jeito de pensar porque não é a pessoa que cometeu um suicida meu filho ela tem que ser muito corajosa e muito decidida para romper falar eu não vou aceitar essa vida da maneira que ela está se apresentando para mim e abra o mão dela isso é ser corajoso meu filho isso não é ser covarde estou também orientando ninguém a se suicidar porque daqui a pouco vão falar que eu não estou dizendo isso só estou dizendo para que as pessoas parem meu filho de ficar julgando as pessoas e ficar com essa lorotinha de céu e inferno não existe céu e não existe inferno existe um universo uma totalidade da qual nós fazemos parte e sempre vai existir agora meu filho se a sua luzinha de vez em quando diminui meu filho não fique triste não julgue as lamparinas foram substituídas porque por mais de óleo por mais que colocassem óleo lá meu filho ela aguentava até uma hora da noite o narizão ficava todo preto e de fumaça eu entendo que eu fui índio de vez em quando o idiota punha dentro da oca uma fumacinha lá porque era frio no deserto do novo México entendeu e o nariz aparecia no outro dia daquele jeito faz parte do processo meu filho faz parte do contexto é isso que se apresenta vai reclamar do que mas você não passou frio seu idiota não é verdade a pessoa meu filho tem renite que nem aquele rapazinho que estava espirrando aqui parecendo um bode velho alérgica a lã ele vai dormir à noite pega um cobertor 15 centímetros de lã e põe perto daquele pequeno nariz dele ali ele não quer espirrar meu filho tem coisas que acontece e está tudo bem mas todas aquelas coisas meu filho que vocês puderem mudar a partir do movimento de vocês a partir não da razão mas a partir da consciência mude meu filho sem se importar com a opinião dos outros não dê ouvido a opinião alheia meu filho ouça seu interior você tem um profeta perfeito chamado intuição de tanto que vocês falam não meus filhos o dia que perde alguma coisa o dia que falta alguma coisa meu filho vocês começam a relembrar o passado de dizer porque eu não fui mais maleável aí começa a teoria do eu podia né eu podia ou eu poderia que é a a a a a conotação verbal correta e de vez em quando eu falo errado mesmo porque eu sou um mestre eu não sou professor e também o professor fala errado também eu não sou dicionário tá entendeu e não fui eu também que inventou o alfabeto e muito menos o linguajar por mim todo mundo ficava silêncio ah como é bom silêncio meu filho viu como vocês sorriam vocês lembrou contavam na barriga da mãe não chorava não fazia nada mas comia do boi do melhor e ainda era mal agradecido que dava uns cois na barriga da mãe não contente com o cabelo crescido já dá vazia na coitada da mulher é daí vocês que são vocês que são mulheres e arrumam esses maridos que dão azia pra vocês é daí que veio essa mania de dar azia quando ele estava no ventre da mãe ele deu azia pra mãe lá dentro pra vocês que estão me assistindo desse lado do tempo tem três que estão se condenando o tempo inteiro aqui com tudo que eu falo de mal dos homens eles concordam apontam pra eles eles falam é nós e no meio disso aqui tem um Cristo e tem um outro médio aqui que as pessoas aqui do tempo falam que ele é meio feiticeiro ele deve ser o oposto do Cristo estou falando isso pra brincar com vocês então a ideia dessa noite é isso aqui ó não julgue meu filho não escolha nada meu filho deixa as coisas acontecer mas se você tiver consciente somente as coisas boas virão sabe por quê? porque consciente meu filho sabe exatamente aquilo que quer para de julgar os outros e de uma vez por toda meus filhos pare meu filho de querer ver reflexo seu em outra pessoa pare pare de querer ver olha pare de querer falar pra pessoa você tem que ser igual eu você tem que ser igual não feio e burro basta um já abandona essa teimosia meus filhos sabe começa a sorrir meu filho começa a sorrir quando você sorrir meu filho quando você sorrir você floriu os pássaros virão o perfume a harmonia fará parte da sua vida uma pessoa alegre meu filho consigo mesmo é capaz de encantar o mundo inteiro com a sua alegria porque ela é contagiante pare com essa cara carrancuda eu sei meu filho que você não é assim isso é uma defesa sua mas você pensa que é bonito ser feio parem com julgamento parem com essa coisa de personalidade meu filho desmantela isso da sua vida essa personalidade aí não vai te levar pra lugar nenhum não isso aí está te impedindo você de ser o que você quer ser faça tudo aquilo meu filho que for do momento ou agora isso é a vida se você quiser cantar meu filho cante a pessoa canta no chuveiro por um único motivo meu filho ela canta tão mal que se ela cantar lá fora a pessoa vai pegar um balde de água e vai jogar no rosto dela então pra evitar o problema ela mesmo vai lá e se mole e canta tá vendo como você mente pra você mesmo meu filho você não canta mal você não canta bem cante simplesmente pelo prazer de cantar a música fará da sua alma morada e quando a música meu filho fizer morada na sua alma a sua vida nessa terra será uma dança suave e bela aonde não tem necessidade de ninguém bater palma pra você observe o que é que essa doença fez com a humanidade tirou todos os astros do palco todos tirou todos do palco pra que vocês parem meu filho de ficar batendo palma pros outros e comecem a valorizar a tua qualidade você é uma obra prima a arte principal do universo único não tem ninguém igual a você nem semelhante a você por isso todas as cortinas do palco fecharam pra que dessa vez meu filho vocês batam palma pra aqueles que vencem a morte e continuam a vida você deveria saber disso é momento de vocês a cada dia meu filho bater palma pra quem tá vivo do seu lado bata palma pra que ele acorde e que ele tome consciência de que essa vida é muito bela e que essa vida não é uma vida medíocre mas essa vida é uma vida de possibilidade você permitir que o Deus vivo germine dentro de você é você abrir a oportunidade pra um novo universo começar a existir a partir de você o mundo tá precisando de deuses o mundo tá necessitando de deuses mas não deuses de julgamento mas deuses de consciência pra que a vida se desenvolva a cada instante sem pressa de ser sem arrependimento do passado e sem a loucura do sonho do futuro mas a realidade total nesse instante tá tudo bem o que vier depois faz parte do existir e uma última coisinha para com essa sandice de que vocês as pessoas vivam falando isso pra mim eu vivo quebrando elas no meio ah nós estamos aqui pra evoluir ô evolução faz alguns milênios que o homem não tem rabo eles tem um chifre mas é imaginário entendeu eu não tô vendo entendeu não tô vendo nenhum elefante se tornar magrinho vou cutucar umas pessoas aqui eu não tô vendo nenhum leão comendo alface eu não tô vendo nada evoluir eu tô vendo a vida se desenvolver meu filho da maneira que ela é tá sem certo e sem errado meu filho e a desculpa das pessoas por certo e errado é falar assim mas seu pena existe uma noite e um dia não meu filho existe a noite agora é a noite você não vive os dois ao mesmo tempo meu filho se bem que tem as pessoas que vivem abandone essa polaridade meu filho abandone as escolhas para de escolher as coisas deixa as coisas acontecer deixa as coisas fluir não tem necessidade de você ser uma onda rebelde quando o mar meu filho quando o mar é uma experiência maravilhosa você fazer parte de uma coisa muito maior do que essa bobeira de ser uma persona de ser alguém tá todo mundo tentando ser alguém meu filho e todos vão morrer sem ser nada quando a morte chegar o alguém que você acha que é vai deixar de existir mas uma coisa que ainda vai permanecer para sempre é a sua consciência seu arcástico quer viver eternamente meu filho acenda a luz da sua consciência pare de julgar tá boa pergunta como é que eu faço para entrar em conexão com isso você teve separado esse tempo todo tentando ser a Sueli tentando ser a Maria tentando ser o João e o Pedro é por isso que você não está no todo o universo não está dando mostra para vocês meus filhos vocês entraram nas arcas de Noé novamente as espécies que quiser se salvar que pule para dentro da casa e fique quieto dentro das suas arquinhas particulares Noé voltou e voltou multiplicado tá cheio de arquinha agora não é os animais que está dentro da arca agora é o homem dentro das suas casinhas com medo está na hora de soltar a pominha para ver se a coisa abaixou está entendendo? se o mundo fez vocês pararem meu filho se isso fez com que vocês diminuíssem o ritmo então aproveite agora e diminua também essa sua ansiedade essa sua loucura de que você tem que ter as coisas a qualquer custo de desejar tanto um amanhã que nunca vai chegar quer se conectar com o todo meu filho só tem um jeito indo bem fundo saindo da periferia que é esse mundo de fora dessa loucura dessa barulheira silenciando a sua mente e deixando o coração falar mas com a janela aberta falando sim 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 eu sou sim eu sou e aí como os Mahá diz o sol brilha porque você não é mais só um observador do sol você é o próprio sol em pessoa brilhando a partir de você essa luz do sol meu filho um dia vai deixar de existir porque tudo se transforma no universo mas essa luz que você carrega dentro de você que é a tua alma eterna nunca vai se apagar não perca essa oportunidade meu filho de brilhar nessa vida mas não é para os outros brilhe por você brilhe para você e pare de falar não isso é coisa de criança é uma inocência infantil diga sim as pessoas querem ser sua amiga diga sim as pessoas querem ser sua inimiga diga sim seja minha inimiga mas eu sou filho do onipotente eu quero ver você poder comigo as pessoas querem te magoar diga sim magoe você a mim não eu não preciso dizer um não meu filho para poder reter alguma coisa eu posso dizer sim eu quero muito continuar em paz seu barulho não me perturba terráqueos está muito perto para vocês saírem das arquinhas de noé saiam dessas arquinhas de noé que é seus lares transformado porque o mundo está em transformação só tem essa opção transformar-se tornar-se consciente abandonar julgamento e ser verdadeiramente uma pessoa extremamente feliz porque essa é sua natureza você ainda não é mas através de você Deus sempre será Deus sempre será muito mais do que as crianças disseram ele permanece meu filho assim ó um com o outro que nem os mosqueteiros um por todos e todos por um o único motivo a vida na sua totalidade sem regra sem personalidade sem caráter como eu disse numa palestra atrás lá um homem sem futuro é um homem que veio a vida façam isso meus filhos e se prepare para sair das arcas e encher esse mundo de consciência de amor e alegria creia nisso porque assim é a gente é um homem